TI é uma prioridade para a Apex Brasil? É, sempre foi. A gente tem uma parceria com o setor de TI desde 2005 e continua sendo porque TI, no portfólio de projetos setoriais da Apex Brasil, é um projeto bastante transversal a vários outros setores. Então, TI hoje, a gente tem algumas empresas desenvolvendo soluções muito competitivas no âmbito internacional, por exemplo, nos segmentos de saúde, agronegócios, finanças, moda, vestuário, etc. Então, TI tem um potencial muito grande de ser transversal e potencializar a competitividade de vários setores apoiados pela Apex Brasil. Então, nós hoje não consideramos TI como um setor isolado e sim como um alavancador de vários outros setores da nossa agenda, não só no ambiente nacional, como internacional também. Sempre se coloca, a TI sempre quis vender para o exterior, mas só aqui na área de software, por exemplo, é um crescimento que acontece, mas bem abaixo do que se podia esperar. Nós estamos vivendo uma nova era digital. A gente tem a computação em nuvem, a gente tem o Big Data. Como é possível a Apex criar linhas e criar programas que beneficiem essa entrada do Brasil como um ator global na transformação digital? Olha, na verdade, essas tecnologias como Big Data, Cloud Computing, etc., elas vêm alavancando algumas agendas no âmbito técnico e tecnológico. O que nós tentamos fazer na Apex Brasil, para potencializar a competitividade internacional dessas empresas, é trabalhar, além do lado tecnológico, o lado de cultura organizacional e de empreendedorismo internacional das nossas empresas de TI. Então, quando a gente fala numa empresa, por exemplo, de Big Data ou Cloud Computing, ela pode estar inserida, por exemplo, no ambiente de tecnologias para a saúde. Então, esse empresário é que tem que ser capacitado, orientado pelas ferramentas da Apex Brasil a desenvolver uma estratégia de longo prazo, a desenvolver um plano de ação que seja sustentável no longo prazo e aí sim a gente começa a falar em exportação e resultados de negócios específicos. Então, hoje, a nossa atuação como Apex Brasil está mais direcionada ao desenvolvimento de competitividade das empresas no nível sustentável no longo prazo, do que especificamente a questão de venda internacional ou exportações em curto prazo. Como que as empresas podem procurar a Apex? Qual é o caminho que se tem para que as empresas do setor de TI possam procurar a Apex? Bom, primeiro é o nosso portal na internet, todos os contatos diretos da agência estão lá. O segundo é através dos nossos parceiros setoriais. E aí a Softex, que é uma das associações de indústria bastante representativas no país, também pode direcionar e detalhar para as empresas o que são esses programas de apoio à promoção de exportações e investimentos. Competitividade é a palavra de ordem pelo que você colocou dentro da Apex. O Brasil não está bem no ranking de competitividade. Investir em TI é o caminho para melhorar esse posicionamento? É um dos caminhos a investir em TI e, como eu coloquei anteriormente, a cultura organizacional, principalmente vindo do empresário, do chefe de equipe e do empresário que tem uma formação técnica, é fundamental. Porque uma vez que ele enxerga que a tecnologia e a inovação são apenas uma parte da agenda dele, ele busca caminhos para complementar o nível de preparação da empresa para atuar no mercado nacional e principalmente internacional.